Resolução UNESP 2017, segunda fase. Uma questão de geometria plana. Uma lancha e um navio percorrem rotas lineares no mar plano com velocidades constantes de 80 e 30 km por hora, respectivamente. Então, a lancha está a 80 km e o navio está a 30 km por hora. Suas rotas, como mostra a figura, estão definidas por ângulos constantes de medidas iguais a α e β, respectivamente. Quando a lancha está no ponto L e o navio no ponto N, a distância entre eles é de 10 km. Então, nós temos a figura, aqui o navio sob o ângulo β com a horizontal e aqui a lancha sob o ângulo α também com a horizontal. Ele pegou aqui a parte de cima do ângulo e aqui a parte de baixo. E nesses pontos L e N, eles estão a 10 km de distância. Sendo P o ponto em que a lancha colidirá com o navio, demonstre que o ângulo obtuso L e PN será igual a α mais β. Em seguida, calcule a distância entre N e P, considerando cosseno de α mais β é igual a menos 9 e 16 avos. O trajeto da lancha vai chegar a um ponto P, vai chegar a um ponto P, em que a lancha e o navio vão se colidir. Aqui está o ponto P, a primeira pergunta é provar que o ângulo L, P, N é igual a α mais β. Ah, então é esse ângulo aqui que ele está falando. Esse ângulo L, P, N é α mais β. Vamos provar isso. Primeiro passo, a gente observa que os ângulos α e β são obtidos a partir da horizontal, certo? Então, vamos passar aqui uma reta, ó, aqui. Passando uma reta bem aqui nesse valor, é uma reta horizontal, aqui, bem em cima do P, que tem aqui. A gente separa esse ângulo vermelho, que eu destaquei, em dois outros ângulos. Aí, vamos chamar esse ângulo aqui de baixo, ó, de X, né? E o ângulo de cima, a gente chama de Y. Logo, a gente pode escrever aqui do lado, na resolução da Unesp, o seguinte, ó, que a partir do momento que essa reta, ela é paralela a essa, né, que elas são horizontais, a gente tem aqui um Z do Zorro, olha aí, ó, tá vendo? Esse ângulo α, ele vai ser igual a esse ângulo X. Então, a gente pode escrever aqui, assim, ó, X é igual a α. Por quê? Porque são ângulos alternos, olha lá, que é o Z do Zorro, alternos internos. Eles são iguais, você já provou que eles são iguais. E olhando agora para a parte de cima, aqui, na divisão, esse Y, ele é igual ao β, pelo mesmo motivo, né? Por causa do Z do Zorro, que a gente faz aqui. Então, o Y é igual ao β, porque também são ângulos alternos internos. Como o ângulo LPN é igual a X mais Y, e eles são iguais, olha lá, então a gente prova, né, que ele queria, que era falar que esse ângulo é α mais β. Está provado. Então, essa é a primeira pergunta dele nessa questão. Então, a segunda pergunta é qual é a distância de P até o ponto M? Então, eu vou reproduzir essa figura aqui, para a gente observar melhor. Era uma coisa que você poderia fazer lá na segunda fase. Aqui é o nosso ângulo vermelho, que é o α mais o β. Acabamos de provar que é verdade. E ele pede a distância, né, do ponto P ao ponto M. Então, ele quer isso aqui, X, ok? Repare um detalhe. Essa distância de N até P é a distância que o navio percorreu até o ponto P. Lembre-se que o navio está a uma velocidade de 30 km por hora. E aqui, a distância LP é a distância percorrida pela lancha até chegar no ponto P. A distância que ela percorreu com uma velocidade de 80 km por hora, certo? Como aqui a gente chamou de X, que é o que a gente quer, e isso vai ser uma distância, né? A gente tem que usar um valor aqui parecido para PL, em função de X também, para a gente não encontrar outra incógnita nos lados desse triângulo. Que, veja só, como é que a gente pode encontrar a medida de um lado, conhecendo o cosseno de um ângulo desse triângulo, né? E conhecendo os outros lados. Como que a gente pode fazer? É com a lei dos cossenos, certo? Uma lei dos cossenos, a gente consegue encontrar a medida de um lado do triângulo. E, para isso, PL deve ficar na mesma incógnita X. Senão, a gente vai ter a equação com duas incógnitas, né? Não daria para resolver. Agora, se a gente chamar aqui de X, né? Essa distância, que é o navio que percorreu a 30 km por hora, a gente pode fazer assim, ó. Velocidade é distância sobre tempo. Então, o tempo aqui vai ficar assim, a velocidade 30, a distância X e o tempo embaixo. Então, o tempo vai ser X sobre 30, certo? Se passei para lá, passei para cá. Esse tempo que o navio demorou para sair do ponto M e vir até o ponto P, é o mesmo tempo que a lancha demorou para percorrer de L até P. Então, mais uma vez, a gente usa a velocidade e distância sobre tempo aqui. Agora, a distância é o que a gente quer nessa segunda equação. O tempo é o mesmo, T. Então, a gente isola novamente, tem isso. E igualamos esse X sobre 80. Esse X sobre 30 é igual a D sobre 80. Então, olha aí, ó. Para encontrar a PL, olha lá, PL, esse segmento aí, a gente iguala D sobre 80 é igual a X sobre 30. Como a gente quer D, que é essa distância PL, D, né? Vou até colocar aqui entre aspas. Então, a gente isola, a gente vai obter, corta o zero com o zero, 8X sobre 3. Assim, a gente tem a medida desse lado, PL do triângulo, em função de X. Dessa forma, a gente pode usar uma lei dos cossenos. Agora, nesse triângulo, lei dos cossenos. Olha lá, vamos começar com 10, né? 10² é igual a X² mais 8X sobre 3², menos 2 vezes esse lado, X, vezes o outro lado, 8X sobre 3, vezes o cosseno do ângulo α mais β. Então, 10² vai dar 100. X² aqui, mais 8², 64, X² sobre 9, menos 2 vezes 8, 16, X² sobre 3. O cosseno de α mais β, ele deu aqui no enunciado, falou que é menos 9,16 avos. Então, menos 9,16 avos. Aí, dá 100 igual. Eu vou manter essas frações aí, que eu vou eliminar esses denominadores daqui a pouco. Ó, esse menos vezes esse menos vai dar mais. Esse 3 aqui, pode cortar com 9 em cima, fica um 3zinho. E esse 16, a gente já simplifica com esse 16, está tudo multiplicando. Então, vai ficar um 3X² só. Concorda? 3X². Aí, como tem um 9 aqui embaixo, né? A gente pode multiplicar a equação inteira por 9 para sumir com esse 9. A gente vai obter uma equação assim, veja, 900 igual, aqui, 9X². Aqui vai sumir o 9 de baixo, vai ficar só 64. E aqui, o 9 vezes 3 vai dar 27X². Olha, somando tudo isso, veja só, vai dar 100X² aqui, ó. Passa o 100 dividindo. Ah, X² igual a 9, né? Dividiu 900, X é igual a 3 quilômetros. Essa é a resposta, segundo a segunda pergunta que ele fez. Qual a distância de P até N? 3 quilômetros, ok? Aqui foi o professor Val. Se curtiram, like e se inscrevam no canal. Obrigado! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.